Bom dia né, com a dimensão desse rio que parece um mar gente Olha isso, chega, some de vista Olha, o pessoal aqui vende a marmita, olha como é que é a entrega Coloca o dinheiro aqui Nesse caso aqui eles não tão tirando, passando lá pra cá, tão passando daqui pra lá, tão tirando desse navio Ou seja, as coisas aqui só chegam através de barco, tá? Não tem estradas, só chega através de barco Aí aqui tem higiene, água sanitária, desinfetante Pega essa outra camisa aí, que a gente leva pra mim aí Fala meu povo, muito boa tarde, tá bom? Bom, pra quem não me conhece aí tá, eu sou o Fagner Oliver, criador de conteúdo aqui do canal Fagner, o Viajante Hoje estamos aqui no Porto Amazonas, aqui em Belém, capital do Pará Hoje iremos fazer uma viagem aí que há muito tempo é o meu sonho E que hoje, graças a Deus aí, Deus tá me dando a oportunidade de realizar Hoje iremos viajar de barco na via, ou seja, na via Ele não gosta que fala um barco aqui, né? Então vamos falar na via Hoje iremos pra uma cidade também que eu queria muito conhecer, muito mesmo Que é Santarém Hoje iremos daqui pra Santarém A viagem aí duração de dois dias e dez horas Saindo daqui hoje, no sábado, às dezoito horas Chegaremos lá, previsto pra meia-noite, na terça-feira Vocês são meus convidados, tá? Mais um super vídeo aqui no canal Vou entrar lá, nossa embarcação já tá lá, tá? O nome da embarcação tá aparecendo aqui E detalhe, tá? Diferente de ônibus, avião, que é poltrona Aqui no barco, navio, nós viajamos em rede, tá? Recomendei vocês comprarem antes, porque aqui é muito caro Qualquer lugar da cidade, então eu comprei em São Paulo, já sabia, então é antiga do Fagner, tá? E o valor do trecho aí tá no valor de duzentos e quarenta, tá? Na rede Eu não sei se esses navios disponibilizam de suíte, tá? Mas alguns disponibilizam Queria ir pra Macapá, mas dessa vez não vai ser possível, tá? Mas iremos para Santarém, que de Santarém, que iremos para Porto Alegre com a Ouro e Prata, tá? Vem comigo nessa aventura e fique à vontade Vocês são meus convidados a mais no super vídeo aqui do canal Pessoal, pra entrar aqui é a parte de um galpão, tá? Galpão aí com muitas encomendas A barcação é essa aqui, ó, é menor do que a de lá, de lá é Amazonas Um pouco menor aí E aqui, a parte de baixo aqui vai muita... é onde vai as mercadorias, tá? Além desse piso aqui, ainda tem um subterrâneo aí que vai muitas coisas O nosso aqui tem que subir a escada, tá? Pra ter acesso aí ao lugar Pra ter acesso aí às redes, as redes já estão aqui atrás, tá? Aqui tem outra embarcação aqui, ó, que é a Sociedade Bíblica do Brasil As redes aí já posicionadas Tem mais pra lá Em cima aqui É a área pra fumantes, tá? É... E o restaurante, o lanchonete, o Via Prata ali Vou mostrar o detalhe pra vocês, tá? Ó Aqui tem um wi-fi pra você viajar conectado Só que aí você compra a senha no bar Uma hora, cinco reais Cinco horas, quinze A viagem completa, trinta e cinco reais É... Hoje em dia tem nada de graça não Entrando aqui A minha rede já está armada Minha rede até menor da dos outros, tá? Comprei lá em São Paulo, não sabia que tinha que ter tamanho A galera aqui já está armada Eu fiquei aqui próximo A tomada, tá? Pra poder carregar a câmera e o celular Pessoal, tem uma placa aqui Que... É interessante lá aí Vou mostrar pra vocês aqui Proibido casais Na mesma rede Meu amigo Josimar viajou no... De barco aqui também Vem de Belém pra Nacapá, tá? Eu li essa placa E tinha um comentário lá interessante A pessoa falou que Se tem a placa É porque tem história, né? É... Aqui casa uma média de umas 150 redes, tá? 7 de outubro aí acontece A maior carreata, tá? Que é religiosa Que é o Sírio de Nazé Olha, sírio fluvial, tá? Ferrebol de Amazonas e Vila É... Dia 7 de outubro A saída 6 da manhã Para a segurança e toda a manutenção de um A possibilidade é de todos nós Tem placa aí pra... Pra todo barco Aqui são os banheiros, tá? Dá pra você tomar banho Tem um sanitário aqui, ó Esse aqui é o masculino Aí você liga aqui Caiada Olha, eu tô precisando tomar Tá tão quente aqui Que eu tô precisando tomar um banho, tá? Aqui é outro Complicado é ter que sair Deixar as coisas lá Fica... Pode ficar meio complicado Aqui tem uma... É... Ó Primeira lotação 7... Aí, ó 763 passageiros 8 tripulantes 286 passageiros em redes 23 passageiros em camas Aí tem aqui o nome do comandante Que vai comandar Eles colocam aí Não sei Enfim, as informações completas aí, tá? Aqui é os horários O dia e a hora que vai chegar, tá? Belo sábado 12 às 20 É... Chega em breve Sábado e domingo 23 às 27 É... Aí tem uns valores aqui, ó Santarém e Manaus 253 Prainha e Manaus Em rede Aí tem camas Pra duas pessoas E o suíte Pra três pessoas, tá? Beleza? O valor pago do nosso aí foi Aqui, ó Belém e Santarém Nós pagamos R$240 Belém Cadê? Eu nem achei mais Já perdi aqui, ó Tem um... Não, aqui é breve Santarém, tá? Achei que era feio ainda Mas enfim Pagamos aí Um valor de R$240 Tá? Vocês embarcam Nessa aventura comigo E nos próximos... Hora em 50 horas aí Beleza? Lembram, tá? Se não for se inscreva no canal É... Você que quer de alguma forma Ajudar o nosso canal Diferente de alguns canais Que pedem pix Temos aí o nosso clube do canal Onde você pode estar nos ajudando E você tem benefício exclusivo Como chat prioritário Selo no nome Prioridade em respostas Vídeo antecipado Antes de todo mundo, tá? Enfim Toda descrição de todo vídeo Vai ter aí o... Aí você aperta lá Vocês podem conhecer Com valores a partir de R$1,99 mensal Não pesa pra ninguém Aí tem as classes executiva Semi-leito, leito e leito cama Cada classe com um valor maior Ó, mais caro é o leito cama Valor de R$14,99, tá? Mas aí você tem benefício a todos É... Dos anteriores Na classe semi-leito, leito e executivo É, beleza? Enfim Seja mesmo Siga lá no Instagram também, tá? Arroba Fagno Viajante Fica por dentro dessa viagem Em tempo real Não vai ser muito em tempo real Por conta do sinal, tá? Mas eu vou tentar contratar aqui o Wi-Fi E mostrar melhor pra vocês O nosso Instagram, tá? Então Arroba Fagno Viajante Vem comigo e fique à vontade Nosso horário lá é às 15h14, tá? Pô Agora é 15h14 nosso horário A saída daqui é às 18h Faltou duas horas Duas horas e 50 minutos Mais ou menos Pra nós estar saindo Ó, dois chão net Vamos pegar no terceiro piso Pessoal, eu achei que era só um piso Mas é dois pisos, tá? Aqui é os camarotes A pia pra pegar a balança A água temos ali Bebedouro Aqui é mais um piso pra redes, tá? Eu achei que não tinha Lá no fundo A pessoa está com redes aqui E eu vou lá no piso de cima Deixa eu mostrar aqui primeiro Essa visão pra vocês aqui Não, vamos lá em cima Na em cima eu mostro Detalhadamente Primeiramente mostrar aqui embaixo Calma, calma Calma que vamos ver aqui a manchonete É espaço pra redes, tá? Aqui é um espaço menor do que lá embaixo Tá? Ah, e o mais importante, tá pessoal? Temos colete aí Nos dois pisos Só que está calculante pra Lá embaixo tá escrito Para, para crianças, né? Não sei se são Temos lixeiras aí, ó Os homens na Igual aqui No corredor desse aqui Tem duas Aqui tem uma Deve ter mais duas Do outro lado Tem uma escala aqui Mas escala aqui São de ferro, tá? Eles falaram a lanchonete No terceiro piso, mas Não tô vendo a lanchonete aqui não Mas igual naquilo ali tem, ó Olha aí Uma área aqui Com mesas Mesas não Cadeiras, mas tem mesas também E o mais importante aqui, tá? Os potes salva-vidas Quero lembrar aí pra vocês Ali, ó Não sei se dá pra todo mundo, né? Mas dá Reservatório aqui Deve ser de água Tem água condicionada O bote daquele ali E o bote daquele ali lá É, pessoal Confesso que eu tô animado Porém Meio que com receio, né? Nunca viajei Não é minha praia Mas Aventura diferente pro nosso canal É Como eu sempre falei Tá, nosso canal A grande maioria aqui Dos inscritos Só um busólogo, tá? Mas eu particularmente É Sou aventureiro Gosto de aventura Não importa o meio de transporte Se é barco Trem Ônibus Avião, tá? Falta trazer aí A viagem de avião pra vocês, tá? Trouxe-me de barco Trouxe-me no ferryboat Ribeirinha aqui de Belém O nome do rio Vai tá aparecendo aqui embaixo, tá? Pra vocês Bom Já aqui, né Na Acumulada Na nossa rede Tem daí um tecido Não muito bom, tá? Comprei só pra essa viagem mesmo Como eu falei Recomendo vocês Comprar O estado de vocês Se vocês forem Vem pra cá, tá? Mas eu creio Que quem só faz Trajeta É quem mora Aqui na região Alguém vai vir pra Mas se um dia Alguém vier aí Compre sua rede, tá? Porque É caro aqui E, cara Minha rede é pequena Acabei colocando Tem que colocar errado Era mais pra frente O lugar de colocar Tinha que colocar No lugar de quem Vai pegar de lá pra cá Se acontecer de lotar Aqui Eu também rolava Mas É isso Algumas pessoas Igual aqui, ó Quando é pequena Acabou optando Em colocar uma corda Tá vendo? Colocaram a corda Aí Estendeu mais Eu não sei Onde arrumo a corda Aos poucos Vão enchendo Aí, tá? Olha Já tem bastante rede Mas falta muito Ainda pra completar O carro O carro não A embarcação, tá? Acostumado a falar Carro de ônibus Que é embarcação Agora é 16h39 1h20 É diferente aí Pro nosso Embarcação Tá saindo Cara, não sei Se eu vou acostumar Muito no domingo Em rede Não Eu sou tudo Desenvolçado Mas também Mas, né A aventura Diferente aí Com o nosso canal Pessoal, vê só 17h32 Como vocês viram aí É O navio não tá 100% lotado Não avisaram nada Só vi Partida Nosso horário É às 18h Porém Pelo menos eu Entrei direto No navio Não retiraram Passagem Não destacaram Não sei se eles Vêm destacar Passagem É que a passagem É um conflito Assim Não sei se eles Vêm retirar Quantas passagens Eu tenho Não sei Como é Pelo horário Já era pra estar Fazendo isso E poder fazer Se for fazendo O que nós for sair Já vai sair Atrasado Enfim Cenas do próximo capítulo O pessoal Que perguntar Onde é Fagner Onde coloca as malas As malas Fica uns Paletes Aqui Do lado Das redes Onde vocês podem estar colocando Tá Minha bolsa Aquela ali E essa sacola aqui E água também Aí coloca Ali tem outro Lá tem outro Lá Você pode estar colocando Suas malas Tá bom Fica bem pertinho De você E eu Cara Minha rede É muito pequena É Coloquei a bolsa Coloquei a bolsa ali E o carregador ali Tá carregando No celular Em pontos estratégicos Por exemplo Ali ó Naquela coluna Já não tem Na outra tem Já nessa coluna Do lado de lá Tem Assim ó É assim Tipo zigue-zague Em pontos estratégicos Eu fiquei logo perto Quando soubesse Pessoal Faltando aí Dois minutos Nem a embarcação Está ligada É sinal de que Vamos sair atrasado E Cara Eu não sei como vai funcionar aqui A conferência Como vão pegar a passagem Aí Não sei Tá Sinceramente Nunca vi a jeito Então Observei que Muita gente Que tem a rede pequena Trouxe de casa Aí uma corda Onde dá pra estender O tamanho da rede A minha cara Tá muito inclinada Eu tô com as coisas Que eu tô doendo já E olha que eu nem saí daqui Tá Enfim Uma grande aventura Aí temos a enfrentar Não sabia né Que era a dimensão Era grande Não teria comprado Uma maior Só que também Tem umas embarcações Aí que faz Passeios Tá Pela rola Aí ó Até só um tempo As redes aí Já tudo armada Mas falta muitos ainda Esse lado aqui mesmo Falta tudo Esse vagão aqui No meio Também tem muitos Ainda assim Agora ligaram Seis e doze A embarcação ainda Foi ligada Tá A saída de ar Aqui ó Eu não sei como é que funciona O motor de uma embarcação Se ele puxa A água e solta Mas provavelmente sim Tá Podem ver aí Tem mais O piso de cima E tem um terraço Lá E aqui embaixo É o setor de carga Tá onde fica a carga E embaixo ainda É subterrâneo A água E aqui no caso Tem outro depósito ainda De encomendas Tá O setor de encomendas É bem forte Levando que esse navio Vai pro Vai pra Manaus Tá Só que vamos ficar Em Santarém Seis e meia Pessoal E nem as cordas Desamarraram aqui Da Eu não sei o nome Isso aqui que segura Aqui Mas nem as cordas Desamarraram ainda Não veio ninguém Aqui ainda Complicado Tem uma embarcação Bem na frente Aí ó Não tiraram ela Ainda também Enfim né Só ver só Dezoito e quarenta e quatro Toma aqui ainda Não Não desamarrou ainda Recebem a informação De que Já está servindo janta Na embaixo Tá descendo lá Ver quanto é Mostrar pra vocês Aproveitar aí Cara Essa rede ficou bem Ficou Só usar trás aqui Tô montando ainda As cargas Leva algum carro Também Tem alguns veículos Aqui E é lá Janta Vou passar pra lá Vou descer pelo lugar É raro Acredita Era pra ter descido Por lá Mas era pra passar Por aqui Olha o motor Só tinha esse cara Aqui Eu passei Por lá Vou comprar Valor de vinte reais Você pega aqui O prato feito Só o valor aí Do prato feito Vem Salada aqui É um bife Arroz Macarrão E uma farofesa Valor de vinte reais A gente tinha comida Só agora são Faltam dois minutos Aí pra dezenove horas Seja uma hora de atraso O barco ainda não soltou Não saiu Essa embarcação Aqui que tá na frente Não consegui ver Tá Enfim Estamos aí Meio enrolados Pessoal Estão começando a desamarrar Aqui agora Agora são Uma hora e quarenta e oito De atraso Ou seja Quase duas horas Começaram a desamarrar Aqui A embarcação da frente Não saiu até agora Também A embarcação Começou a se afastar Oficialmente aí Às dezenove e cinquenta e quatro Estou uma hora e cinquenta e quatro De atraso Estamos saindo aqui do corpo Amazonas Aqui em Belém Rumo a Santarão Nas principais cidades aí Partiu Agora à noite pessoal Não tem muito o que filmar Até porque é escuro Ó Por exemplo Dá pra ver as luzes no fundo É Logo que amanheceu Eu falo melhor pra vocês Mas vou mostrar um pouco ali Como é que tá aqui A lotação Como é que tá Cara Eu tenho sensação muito boa Os primeiros passos aí De ver Não tá tão cheio Tá Tem muito espaço ainda Aqui ó Ali Onde eu tô lá A buzina Partiu Acabou virando aí O ato Porque a parte que tava encostada É a parte da frente Creio eu E aqui É a parte do motor Tá Vocês tão vendo Esse barulho Bem forte É a parte do motor Aqui ó Será cor Eu mostro pra vocês, se eu tiver acordado Mas acho que vai ser bem que fizimentos de tomar aqui na rede Enfim, fiquem aí comigo nesse vídeo Que amanhã o dia será longo, beleza? Fui Bom dia Cara, a Maquinha achou que não ia dormir bem Dormia até bem, tá? Eu sei que horas são agora O pessoal tá descarregado Eu sei que eles servem café aqui das 6h às 8h30 Mas eu tenho umas coisas aqui que eu vou poder estar com dentro É melhor eu precisar descer lá embaixo, né? Mas dormia também, já levantei os corroso de noite E o dia é longo, né? Graças a Deus consegui dormir bem, tá? As coisas que eu tenho aqui pra comer Temos biscoito Biscoito eu vou postar com ela Iogurte Sucre Enfim Tem umas coelhinhas que dá pra tomar café Mas não é saudável, né? Enfim, é o que temos Ai pessoal, o que temos de opção aí pra tomar um café Tem biscoito Oreo Biscoito rosquinha, não sei como é que vocês falam É, mas é rosquinha mesmo Temos suco, iogurte Tem refrigerante na bolsa Dá pra tomar um café legal, né? Bom dia, né? Com a dimensão desse rio que parece um mar, gente Olha isso Chega, some de vista Subi lá em cima Ó, o barro barra já tá aberto, hein? Tem um navio cargueiro ali parado Nas ilhas em volta Dá pra ver que tem uma Não sei se é uma espécie de um porto Mas tem mais ou menos uma casa ali Outra ali, ó A câmera não vai contar que tá muito longe Subi aqui em cima Aqui em cima tem nada Só tem o pessoal lá no fundo Mas olha isso Ó, os quatro Ah, tô fazendo 360, tá? Ah, tem muita comunidade, ó Muitas casas Tipo uma comunidade Ribeirinha Não sei se vai focar muito o meu áudio Por conta do ventre Mas eu particularmente tô ansioso pra ver como é que ia atacar nas comunidades de Ribeirinha Os portos que tem escala aí Beleza? Até chegar em Santarém São cinco lugares que passaram É, o rio já não é mais o mesmo, tá? O rio Mogo é o nome Agora, se eu não me engano, é o rio Amazonas Deve ser E eu não sei se é nessa viagem Se nós é o rio negro que encontra com os solimões Mas eu acho que não Mas se for, né? Tamo aí pra filmar Cara, o impressionante é que tem um sinal, tá? Tamo com um sinal aqui de internet Tô conectado aí Olha, tipo uma balsa, um ferry boat, ó Levando muita madeira Tem dois carros ali na frente Tipo uma prancha, né? E atrás, ó Uma pequena embarcação que empurra Embarcação não é ligada nele direto O sol tá muito quente, tá? Vou descer aqui porque não dá, não Aqui tem algumas redes, tá? Vou lembrar pra vocês aí Aí é a lanchonete Tem uma TV aqui Ele Tem um suspiro, né? Que joga água pra fora À noite, com o vento Sobe tudo pra salão dos passageiros Pessoal, vê só Tamo chegando aqui Em algum Escala de algum porto, tá? Já tá aparecendo a cidade Embaixo aí pra vocês Já delegou até os motores Já delegou assim A rotação do motor Vamos atracar Primeira parada A cidade é breve, tá? Tô olhando aqui no mapa Ó, vai acontecer uns embarques ali O pessoal tá ali esperando O engraçado é que ele encosta de lado, tá? Ele fica na direção certa E vai só meio que empurrando É trapiche, mano Esse aqui é uma ilha, tá? Faz parte aí da ilha de Marajó Tô olhando aqui no mapa O que é que ele encosta de lado? Pessoal, ó, o pessoal aqui vende a marmita, olha como é que é a entrega, olha, coloca o dinheiro aqui, é pessoal, vamos saindo aqui agora O que atrapalhou muito foi esse outro navio aí, que tava aí, ó, atracado, olha, o comprimento desse aqui é grande E ele é da polícia, tá? O cheiro de policial em volta, ó, tem outros pra lá, ó, Santana, AP, quer dizer, Macapá, tá? Porque o navio que vai pra Macapá, ele atraca em Santana, tá? Não vai até Macapá, Macapá mesmo, só que a cidade vem próxima, Macapá mesmo não tem Só queria ver isso que tinha na madrugada, eles fazendo isso com açaí, mas eu acabei não vendo, tá? Mas aí, ó, em fomendas, eles chegam através dos barcos e vão só passando no carro, na embarcação de uma para a outra Aí são aqueles cabos de vassoura que piaçava Bom, tem barcação ali, eu não vi se tinha trazido alguma coisa Tem uma outra pequena ali Foi uma tomada com sucesso aí, comer banho, que sacadou demais, tá? Mano, até tem um barco aqui, não é o mesmo ainda É, tomada aí com sucesso, tá precisando, calor, calor, por mais que vende bastante, vende muito Mas é muito calor, vai pra almoçar tranquilo, suave, comer logo agora Tem disponibilidade, vou mostrar aqui no início do vídeo pra vocês, tá? E o barco continua aí, ó Por isso que o nosso não tá andando tão rápido ainda Temos abandonado lá E as comunidades ribeirinhas, cara, eu acho muito top isso aí Vim sentar aqui, a marmita aí, ó, bife, macarrão, farofa e arroz Mas eu percebi que aqui eles não comem muito feijão, tá? Já é a terceira vez que eu como em um local, terceira? É, mais ou menos isso Segunda, por aí E eu percebo que eles não colocam feijão Mas esse é tradição aqui E eu percebo que eles não colocam feijão E eu percebo que eles não colocam feijão E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais cabo de vassoura de piaçada, hein? Chegando aí pra tracar aqui, passar a carga de lá pra cá. No período que vai passando a carga, o daqui diminui a velocidade, pode ver que tá quase parada. Nesse caso aqui eles não tão tirando, passando lá pra cá. Tão passando daqui pra lá. Tão tirando desse navio. Ou seja, as coisas aqui só chegam através de barco, tá? Não tem estradas. Aí só chega através de barco. Aí é kit em GM, água sanitária, desinfetante. E por volta aí de 5, 6 e 20 da tarde, já chegando a noite aí. O pessoal tudo sobra aqui passando. Quer dizer, grande maioria aí subiu pra ver o cor do sol, né? No caso já ficou isso. Nós passamos bem ali na entrada, a gente tava assim com o pão lá ali, ó. Tem uma quantidade até boa de pessoas aqui, ó. Quando eu vim não tinha ninguém. Aqui, ó. A antena. É, pessoal, eu testei o Wi-Fi aí. Tem um valor de 35 a viagem toda, 5 horas. Você paga 15 e de uma hora você paga 5. Eu paguei uma hora pra ver se funcionava, né? Já que não tá pegando sinal. E realmente funcionou. Aí vencei uma hora, eu paguei um valor maior aí pra ter acesso aí à internet. Não tem pra vocês conectados no Instagram, né? Lembrando, postada em tempo real no Instagram. Segue nós. E lá tá tudo em tempo real. Essa viagem tá sendo postada hoje, mas no dia que ela foi gravada, no caso do hoje, tá sendo postada no nosso Instagram, beleza? E é isso. A janta já tá até sendo servida. Porque eu vi. Mas é isso. 18. Era 18 às 20 e 30, se eu não me engano. É mais ou menos tempo. E eu acabei comendo ali um bolacho ali, mas mais tarde, se eu me reforço lá no almoço. Eu não acabei comendo tudo, tá? A comida não muito boa. Acabei comprando fora, então não recomendo, né? E em questão de comprar as coisas aqui, eu comprei uma lata de Coca-Cola, foi 5 reais, tá? O preço aí é acessível. Wagner, leva dinheiro ou leva cartão? Aqui aceita cartão por conta do sinal aí do Wi-Fi. Da Wi-Fi pega boa, então eles já aceitam cartão e aceitam o dinheiro, beleza? O Pix também é na maquininha, no QR Code. Então, fique em paz. Traga seu cartão, seu dinheiro, no caso, se você quiser. E traga a sua rede. Tem clima na Amazônia aí, começou a chover. Pra trás tá chovendo. E começou a balançar tudo aqui. É... Ah, Fagner, não molha vocês não? Aqui, ó. Você solta aqui, ó. Tem volta de tudo, tem isso. Você solta e para de molhar. Mas tá, mas é do lado de lá, ó. Então, lado daqui não tá. Vocês não vão conseguir ver, mas pra trás tá chovendo. Olha, vocês podem ver, ó. Sonar aí tão abaixando. Cara, ventando muito, chovendo forte. Descei aqui embaixo, vê o que tem pra ajudar hoje. A opção de hoje era frango assada e sopa, tá? Hoje, graças a Deus, veio o feijão. O valor é de 20 reais, tá? Aí vem o arroz, feijão, macarrão, a salada e a mistura. Aí você senta aqui em volta? 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3.